Estou a correr muito bem, o primeiro mês foi um bocadinho difícil fisicamente porque eu venho do clube amador que é um bocadinho profissional, treinado duas vezes pela semana foi um bocadinho difícil, mas estou-me a integrar muito bem e espero ter o mais tempo possível para jogar. O primeiro mês ficaram muito difíceis porque a saudade dos amigos, da amiga e da família foi um bocadinho grande porque não estou habituado a estar sozinho, a viver sozinho, mas há família e amigos que já vêm me visitar e é só assim que eu posso conseguir. Está cada vez melhor porque o que eles têm é um bocadinho mais difícil, mas estou a compreender sempre melhor.